Como é que ficou? Olha que coisa linda. Vamos, olha pra cá, bem maravilhosa. Ficou super natural, Mi. Você chegou a colocar cílios nela? Coloquei uns cílios, a pele tá bem sequinha, já secou, sem colocar pó. Fica super natural. Não precisa selar, então? Não precisa selar. É, Mi. E por que os cílios? Qual que é a diferença que os cílios fazem? É pra abrir mais o olhar, né? Eu gosto bastante, eu acho que muda muito o olhar. É igual você ir pra uma festa, eu sempre falo. Você vai pra uma festa, você põe um vestido lindo e coloca uma rasteira? Não. Não, né? Então, os cílios é o salto da maquiagem. Uuuuh! Vamos colocar um salto bem lindo pra encerrar esse ano maravilhoso. Obrigada, Vimezinha. Obrigada, porque esse foi o nosso décimo terceiro ano juntas. Verdade. Nóximo décimo terceiro ano, encerrando ciclos e recomeçando novos ciclos. Verdade. Ah, que maravilhosa. Obrigada, tá bom? Obrigada.